Olá a todos e a todas, me chamo Milena Vergni, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia e por meio desse vídeo venho apresentar minha iniciação científica, a qual teve como tema Análise do impacto do sistema fotovoltaico na proteção do sistema de distribuição de energia elétrica usando o software ATP-DRAW. Para a elaboração dessa iniciação científica, primeiro foi necessário modelar uma rede de distribuição no ATP-DRAW e propor um esquema de proteção para essa rede, sendo necessário testar e validar essa proteção, a fim de provar que ela é eficiente. Com a proteção eficiente, foi adicionada à rede a geração distribuída. E em seguida, analisados os seus impactos no sistema de proteção. O sistema de distribuição escolhido foi o do I3E34 Barras, por ele ser uma representação real do sistema de distribuição do norte do estado da Arizona. Então, ele abarca todos os equipamentos e características de um sistema elétrico de distribuição. Então, tem transformadores, reguladores de tensão, bancos de capacitores e todos os tipos de configurações práticas de carga. Referente ao sistema de proteção, foram usados fusíveis e religadores. Os fusíveis podem ser localizados nos inícios dos amais, como essas caixinhas vermelhas. E eles funcionam de tal modo que, quando a corrente que passa por eles ultrapassa uma corrente que ele tolera, ele rompe a partir do efeito térmico e interrompe, por consequência, não é a corrente de falta. Já o religador funciona por ciclos de abrir e fechar a alimentação. Ele pode ser visto no início do tronco principal. E ele é responsável, basicamente, por alimentar e desalimentar, digamos assim, todo o sistema. Então, quando ele detecta um curto, a chave abre. Ou seja, o sistema para de ser alimentado e para de passar corrente por todo o sistema. E, decorrido um certo tempo da chave aberta, ele é religado. Caso a falta permaneça, ele entra no ciclo de abrir e fechar até uma certa quantidade de vezes, até que, caso, novamente, a falta permaneça, não seja transitória, ele entra no estado de bloqueio que é necessário ir até o equipamento fechar para o circuito ser totalmente alimentado novamente. Então, trazendo de uma forma mais visual o sistema de proteção, eu trouxe a simulação de uma falta na barra 856. Nesse primeiro gráfico, a gente vê a atuação do relé, o trip dele, quando ele rompe. E no segundo gráfico, a gente vê a corrente que passa pela barra saltante, que é o 856. Olhando para o segundo gráfico, a gente vê que, no tempo 0,5 segundos, houve uma falta, ou seja, a gente vê aqui um pico de corrente. E também vê que, logo em seguida, esse pico vai a zero, a corrente vai a zero, que significa que o religador atuou, abrindo a alimentação do circuito. E, como a gente sabe, o religador funciona abrindo e fechando o circuito, então, energizando e desenergizando. Em seguida, ele vai energizar novamente o circuito, só que, como a falta não é transitória, é possível haver novamente um pico de tensão. Então, tem um pico, ele vai abrir o circuito, parar de energizar, e, quando for fechar de novo, a gente vê que a corrente de falta é presente por um tempo maior. O religador faz isso exatamente para dar tempo do fusível romper, que é exatamente o que acontece. Quando o religador fecha pela segunda vez e mantém a corrente de falta por um pouquinho mais de tempo, o fusível rompe, como a gente pode ver aqui no primeiro gráfico, então, ele só rompe o fusível da barra faltante, que é 856, e para de injetar corrente de falta no circuito, digamos assim. Então, essa é a proteção coordenada entre o fusível e o religador. Só que, quando a gente adiciona a geração distribuída, o que acontece é que, quando o religador atua, ele identifica a corrente de falta e para de alimentar o circuito, o circuito não para de ser alimentado, porque a gente tem agora a geração distribuída. Então, a gente vê aqui que, no tempo T05, teve o pico de corrente, o religador fechou, ou abriu, mas a corrente não foi a zero, exatamente porque as fotos voltaicas que estão nos circuitos estão alimentando ainda, e estão alimentando essa corrente de falta, digamos assim. E o efeito disso, o efeito dessa permanência de alimentação, é que o fusível rompeu antes. Então, o fusível antes estava rompendo no tempo igual a 1, agora ele está rompendo entre o tempo T05 e T1, ele vai por 0,75 segundos, digamos, ou um pouco menos. O que significa que a coordenação entre o relé, ou entre o religador e o fusível, essa coordenação foi perdida, exatamente porque, na falta, a alimentação do circuito, ela foi mantida. O que significa dizer que é preciso adicionar uma proteção a mais na geração distribuída, para que essa geração pare de alimentar enquanto tiver uma falta. E aí, foi adicionado o relé sobre e sobre tensão, e sobre subfrequência, na geração distribuída. E a gente pode ver aqui nesse gráfico que o fusível e o relígador voltaram a ter coordenação, rompendo no tempo T igual a 1. Então, assim, de conclusão, sim, teve impacto na proteção quando foi adicionada a geração distribuída, mas esse impacto teve um jeito, um modo de ser contornado, que foi exatamente adicionando uma proteção na geração distribuída, na falta voltaica, de modo a desligar a geração distribuída durante a falta. E aí, foi retomada a coordenação entre o fusível e o relígador.